Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei Quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei Ou quanto rastro de incompreensão eu já deixei Tanto bom quanto os maus motivos Tantas vezes desilusão e quase Quase nunca a vida é um balão Mas o seu amor Me cura De uma loucura qualquer Encostar no seu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas o seu amor Me cura De uma loucura qualquer É encostar no seu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastra de compreensão, eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos, tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Mas o seu amor me curará De uma loucura qualquer É encostar no seu bem E se isso for algum defeito por mim, tudo bem Mas o seu amor me curará De uma loucura qualquer É encostar no seu bem E se isso for algum defeito por mim, tudo... Por mim, assim mesmo Eu falava mesmo por mim, assim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem E se isso for algum defeito por mim, tudo bem E se isso for algum defeito por mim, tudo bem E se isso for algum defeito por mim, tudo bem E se isso for algum defeito por mim, tudo bem E se isso for algum defeito por mim, tudo bem A CIDADE NO BRASIL